Cláudia Abreu Fonseca. A primeira vez que eu vi a Cacau, ela tinha 16 anos. Eu tive a sensação exata do tamanho do amor que eu ia sentir por ela até hoje. E ele só cresce, não sei como é possível isso. Ela é minha parceira de vida, minha irmãzona, minha amigona, e ainda me deu a honra de batizar o caçula dela, minha comadre. Eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje na frente dessa pessoa. Tanto fez por mim. E eu tanto amo. Muito obrigada de estar aqui. Minha amigona. Estou muito feliz por você. Você é minha amiga mais corajosa. É, você sempre me falou isso. Que você admirava a minha coragem. Muito. E eu acho que essa observação tua foi me dando mais coragem ainda. Estou muito feliz de estar aqui. Meu amor, a gente começa assim, ó. Você tem dois minutos para resumir a história da sua vida no máximo de detalhes possível. Eu sou caçula, né, de três irmãos. Meus pais ficaram cinco anos casados. Tiveram três filhos. E quando eu nasci, o casamento já não estava bom. Se separaram. E eu tive uma vida muito interessante, assim, porque eu tive a minha mãe como um norte, assim, como uma mãe coragem, sabe? Você conhece bem a minha mãe. Regina. E eu acho que isso me preencheu muito, assim, para a vida. Porque eu percebi com uma observação fina desde muito cedo sobre tudo que tinha acontecido com ela. Porque ela, né, resumindo rapidamente, ela era uma menina rica, foi uma adolescente rebelde, casou errado, sei o que, teve três filhos, ficou órfã e se separou. e tudo até os 24 anos. E aí, eu, quando ela foi criando a gente de uma maneira tão corajosa, precisando se virar, porque já tinha gasto dinheiro, né, eu ficava observando muito, mas com muita sensibilidade, e vendo, assim, a vida é isso. A vida é isso. A vida... Você tem que estar forte, você tem que estar preparada. Que nem uma bujanra falava, estar preparada é tudo. A vida pode te dar uma rasteira, você tem que segurar a onda, você tem que ser independente, você tem que ser proativa. E aquilo foi me dando um exemplo muito poderoso, assim, de como ela criava a gente com muito amor. A mãe que eu sou hoje em dia é muito desse exemplo dela, e a força que eu tenho no meu trabalho e para fazer tudo na minha vida vem dela. Vem dessa observação de superação e tudo mais. mas isso não me tornava uma criança amuadinha, triste, não. Eu sempre fui virar lata. Eu sempre fui muito livre, porque eu também percebi que eu tinha que contar comigo, porque eu via a luta dela com três, e então eu falei, não, então eu tenho que, não posso dar trabalho, eu tenho que ser independente. Se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu tenho que ser independente, eu tenho que me virar. Então, eu era popular na escola e me chamavam sempre para viajar, para ir para casa de amigos. Tchau, mãe, estou indo. e a minha mãe deixava, era menos uma, eu sou livre. E aí, então foi muito bom, assim, porque eu sempre fui independente. Aí, isso determinou a minha vida, porque, por acaso, meu tio, que é irmão dela, eu te ouvi, lindo, maravilhoso, me levou para o tablado, por acaso, assim, porque eu tinha uma vaga com dez anos, mal sabia eu que eu ia virar atriz, e aquilo foi fazendo um sentido, porque eu tinha a galera do Leblon, e os surfistas, que é uma turma muito forte para mim, e eu tinha a turma do teatro, e a turma do teatro foi vencendo a galera do Leblon, na minha identidade, né? E aí, quando eu vi, com 14, eu já fazia peça no Shopping da Gata, com 16, fui fazer novela, e com 19, eu saí de casa. Agora, eu guardei uma coisa que você falou, assim, se tivesse um bolão, quando a gente era garota, quem diria que você seria a mãe de quatro filhos? das amigas, a que eu menos esperava isso. Pois é. Que coisa louca, né? E eu sou uma mãe muito amorosa, isso é uma, é um espaço na minha vida que ocupou, olha, que a minha carreira sempre foi muito importante para mim, e continua sendo, mas a maternidade, ela é, assim, a prioridade absoluta, assim, e agora eu fico vendo, assim, quantos anos faltam mesmo para acabar a infância do menor, porque eu quero curtir isso, aí depois, depois eu, eu volto a trabalhar feito uma louca, eu continuo trabalhando, mas é óbvio que botando a prioridade na rotina deles. Você é fácil de perdoar? Eu acho que eu perdoo, em alguns casos, assim, mais difíceis, acho que você pode perdoar, assim, na forma, mas lá dentro, sempre tem alguma mudança, e eu, eu, eu gostaria de ser, assim, você vê os religiosos, ah, eu perdoei quem matou meu filho, eu perdoo não, eu perdoou, quem matar meu filho, perdoar, desculpe, assim, quem é religioso, eu admiro, mas eu acho que eu não tenho essa relevação, a esse ponto. E pedir desculpa? Eu peço, eu peço, eu acho muito bom, o que eu falo é, de perdoar, claro, mas eu falo de perdoar, num, num negócio muito grave, porque perdoar, assim, na vida, eu perdoo, e esqueço, a Ingrid Bergman fala uma coisa muito legal, que ela fala assim, por que você se mantém jovem, não sei o que, e lá, ela fala, péssima memória, porque isso, assim, você tem que esquecer, eu perdoo, digamos, 99% das vezes, porque eu esqueço, aquilo, relevo, eu toco a vida, eu vou embora. Qual o maior cuidado que você acha que precisa ter numa relação, a dois? Eu acho que tem que ter honestidade, eu acho que você tem que poder olhar para o outro e saber quem ele é, sabe? assim, se você puder olhar e enxergar a pessoa, enxergar quem mora ali, é o mais importante. E com os filhos? Qual o cuidado que você acha que é? Segurança emocional. Isso foi uma coisa que eu herdei da minha mãe, porque, olha, podia acontecer qualquer coisa, mas eu sabia que eu tinha o amor dela, assim, e eu passo isso para eles, assim, para mim, o mais importante, por exemplo, o momento do dia que o prezo é a hora de dormir, porque é onde eles estão cansados e eu vou no quarto de cada um e falo, e aí, seu dia? É, como é que foi? Porque é quando tem essa conexão, assim, mais íntima. É, minha mãe está ligada. Ela está aqui. É, e de você poder olhar cada um. Qual a coisa que você não gosta de sentir? Eu não gosto de sentir raiva. Quando eu fico nervosa, assim, quando eu escuto com alguém, aquilo me faz um mal enorme, porque eu sou da alegria, sabe? Eu gosto da harmonia. E qual a coisa que você não gosta de fazer os outros sentirem? Eu não gosto de decepcionar ninguém. Eu me esforço muito para dar conta de tudo, e é muita coisa. Então, assim, eu quero muito, assim, ter tempo para você e falar, meu Deus do céu, eu estou ligando para a Naná, estou longe da Naná, eu preciso ligar para a Manu, eu preciso ligar para a minha mãe, para a minha irmã, meu Deus do céu, eu tenho que buscar na escola todo dia, levar todo dia, botar para dormir, sair com o Zé, decorar texto, eu tenho que aceitar aquele trabalho. Aí, quando você vê que você não dá conta e que alguém vai ficar chateado que você vai dizer um não para o trabalho e ele pensou em você e isso me deixa triste. Eu já melhorei muito, porque antigamente eu era escrava disso, escrava de querer agradar todo mundo e eu sofria, porque ninguém agrada todo mundo, ninguém é unanimidade, ninguém é e aí a maturidade foi me dando um carinho assim de falar, você faz o que você pode, aceita. Quando você está naqueles dias que bate aquela tristeza, você se defende dela ou você vive a sua tristeza? Eu vou te dizer que eu não sou muito visitada pela tristeza profunda, não é que eu não tenha contato com a minha, sabe, com a minha dor, com as minhas, né, eu tenho. Mas se eu pudesse me definir assim, a coisa mais forte em mim é a alegria de viver, porque eu tenho dois lados muito presentes o tempo todo em mim que você deve saber. Eu tenho uma alegria absoluta, uma animação, uma vontade de ganhar o mundo, de viajar, de dar conta da festa, da faculdade, da lei, da conta de tudo e ao mesmo tempo eu tenho muita necessidade de recolhimento, porque isso é um equilíbrio para mim, assim, essa, essa, o ficar comigo, ir para a serra, flertar, flertar assim, um pouco com a melancolia sem ser uma coisa triste. Eu gosto de Bergman, eu gosto de coisa densa, sabe, eu gosto desse, desse tipo de coisa. E tem alguma coisa na sua personalidade que você se pudesse falar, vai, não queria isso, Ah, eu não gosto quando eu fico me explicando, entendeu, eu gostaria de ser uma pessoa, é isso, é pá, é não, porque essa coisa de você querer que o outro entenda, então, você fica dando muitas voltas para dizer não ou para, ou para não ser indelicada e tarará, uma vez um cara... Muito cuidado que você tem. É, eu acho que eu sou excessivamente cuidadosa, acabo falando muito, dando muita volta, acho chatérrimo, eu também acho, me acho uma chata quando eu vou comprar coisa, porque eu sou indecisa. Ao mesmo tempo, quando eu tenho que tomar uma decisão de trabalho, ou quando eu tive que tomar uma decisão, por exemplo, em relação ao Zé de falar é você, eu tive certeza, algumas coisas eu tenho certeza. E em que momento que você liga o foda-se? Tem algum momento que você fala ah... Eu acho que eu ligo o foda-se sempre quando eu faço a escolha, seja ela qual for, seja de sair, de beber numa festa, falar foda-se! Quando você escolhe, você liga o foda-se? Eu ligo o foda-se. Na hora da escolha? É. Se o seu filho, ele pergunta a mãe, o que que é o amor? O que que você diria pra ele? Pô, difícil, hein, Naná? Eu ia falar que o amor é isso aqui que a gente vive. É isso, é gostar de estar junto, é... é... respeitar, é... olhar, assim, é... rir junto, é ter cumplicidade, é... é... ter paz, isso é amor. Teve uma vez que você me ligou e... foi um momento que, pra você, era... era... era bastante sensível e tal, você tinha acabado de sofrer uma perda de uma pessoa muito querida e você me ligou e falou assim, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu tô aqui, eu quero te ver mais, a gente tá se vendo pouco e você fez isso com algumas pessoas? Fiz. E por isso que essa pergunta veio, é... porque eu acho que... que essa perda também te valorizou, esse lugar em você, assim, de... de você procurar quem você ama sempre e falar, tô aqui, se precisar, tô aqui e tal. É, porque assim, a gente não acredita na morte até que ela acontece do seu lado, né, assim, até que ela aconteça de uma maneira cruel e rápida com uma pessoa jovem. Porque quando é alguém mais velho e tarará, eu tive... eu presenciei morte, isso assim, muito garota, assim. Quando você perde uma pessoa de uma maneira prolongada, de uma doença cruel, e... e já numa idade que você fala assim, as pessoas vão começar a morrer? Peraí! Então a vida é isso, sabe? Caraca, meu Deus do céu, essa pessoa morreu, essa pessoa morreu, e agora eu vou começar a perder as pessoas acima de mim, e meus amigos estão indo também? E aí você fala... É muito rápido, sabe? Aí eu liguei, eu liguei, eu falei, olha, né, você perde um amigo tão longo assim, eu falei, olha, você é importante pra mim, e a gente não tá se vendo, mas você é importante pra mim. Pra dizer isso, pra dizer... a vida é rápida, a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos juntos? Então eu queria te falar que se eu não consigo falar com vocês todos os dias da minha vida, mas eu te amo todo dia e pra sempre. Eu também, eu penso tanto em você, eu penso aqui, meu Deus do céu, eu sou a família da Naná aqui no Rio, somos todos, né? Mas aí a gente foi viajar pra outro paraíso. Então, você compensa bem, amor. Até o meu Luiz. Até o meu Luiz. Tá. Qual o maior prazer que a arte te traz? Ah, sair de mim mesma, tirar umas férias e poder viver muitas outras vidas, muitas almas diferentes, situações diferentes. Isso é libertador. E o medo? O medo, ele existe. O medo, ele existe sempre. Não importa quantos anos de carreira, quanto sucesso você tenha, experiência, sempre você vai ter medo de fracassar, de não ser aceita. Como na escola, né? Acho que esse medo que a gente tem na escola de não ser aceito, a gente leva pra toda a vida, né? Você tem sempre um chefe, né? No caso dos atores, a gente tem vários, milhares de chefes, assim, que são todos os espectadores, né? Que você quer conquistar a cada trabalho. E eu tenho muita certeza, assim, de que isso é realmente a cada trabalho. É cruel até, né? Porque não tem jogo garantido. Teve algum personagem que você trouxe pra vida? Eu acho que o despertar me deu uma coisa muito forte, assim, de querer muito aquele papel. E aí, eu me lembro dos testes no tablado, isso foi uma coisa marcante. O Hamlet que eu fiz com a Pujamra também. Você foi indicada ao Prêmio Mulher, né? É, mas, assim, a Hamlet foi uma experiência muito, muito forte, assim, de anos rebeldes também. Eu acho que é sempre ligada a uma coisa de uma dedicação extrema e que isso recompensa, sabe? Que isso não tem a ver com o sucesso só. Isso tem a ver com uma superação sua com você mesmo, assim, de você falar assim, isso é difícil, mas eu vou lutar pra fazer isso o melhor que eu puder. Então, às vezes, você faz isso e não deu certo. Você se mata numa personagem de novela e não chega, né? você não consegue transmitir alguma coisa que supere as dificuldades daquele personagem e tal. Mas eu acho que essa perseverança, essa fibra, assim, é uma coisa que eu sempre tirei, assim, dos personagens. Alguns pontualmente. A Jayene foi outro, porque eu tinha acabado de ter... Eu amava a Jayene. Eu amava. Eu amava. Era fã dela. Eu tinha acabado de ter... Mas eu tinha acabado de ter a... Eu fico sem graça de ver o que você falou do prêmio. Eu fiquei quase de prática. Gente, se eu pudesse eu passava um programa elogiando essa pessoa. Ela é uma puta triste. Dizem que... Sorry. Dizem que a forma mais... Mais fácil de você desconcertar alguém é você elogiar, né? É, eu sei. Que a pessoa ou fica vaidosa ou fica cagada. Eu tô segurando na minha... Eu sei que você era... Ou fica... Eu sei, eu tô segurando na onda pra não falar. De tanto que eu te admiro. Porque além de... Da minha amiga e da pessoa maravilhosa que você é, é essa coisa do teu potencial de atriz. Eu fui ver essa peça última agora, pelo amor de... Eu quase morri. Falei, caraca, que... E a mesma... Aquilo que eu escrevi pra você. É a mesma... É... Daquela menina de 30 anos atrás, eu vi o mesmo tesão no palco. fazer mais do mesmo que você sabe que é uma fórmula que vai dar certo e tem um sucesso no momento, sucesso daquele ano, daquele personagem que bombou, é muito legal. É ótimo pro ego. Mas tem uma coisa por trás que eu acho que nessa altura da minha vida me interessa mais, que é experimentar. que é... É como se eu tivesse começando de novo, assim, sabe? É... Engraçado que quando eu tive quatro filhos, eu poderia pensar, assim, ferrou. Agora eu vou fazer um feijão com arroz ali pra... E... E eu tive uma força tão grande depois. Fiquei tão segura de ter tido esses filhos, assim, porque é como se eu não precisasse mais de nada. É como se eu não precisasse nem trabalhar, como se eu não precisasse de mais nada na minha vida, porque aquilo já fez sentido pra mim, pra minha vida. Já me preencheu de uma maneira tão forte. E eu trabalhei tanto desde garota até aqui que eu poderia, quando eu vou pra serra, por exemplo, eu falo, poxa vida, que vontade de... de desacelerar, geral, e ficar aqui lendo os livros que eu não vou ter tempo de ler nunca na vida, trabalhando nesse ritmo. Daqui a pouco minhas filhas vão crescer, e tal, que vontade de ficar sossegada, porque a gente ficar nessa arena dessa profissão que te expõe com internet, com tudo mais, você tá sempre ali no meio do centro do picadeiro, é difícil. Quando eu tô sem trabalhar, eu tô muito presente, muito feliz de não estar trabalhando. E aí, quando eu volto a trabalhar, eu falo, por que que eu não tava aqui? Por que que eu não tava aqui com essas pessoas? Eu tava mesmo. Por que que eu tava lendo lá no sítio? Nunca! Por que que eu não tava aqui nessa loucura, maluca, maravilhosa? Com essas pessoas divertidas, e essa profissão de ser outra pessoa. Mas eu tenho tudo isso ainda, toda essa alegria que se renova sempre. Mas agora, tem que fazer sentido ser diferente, ser uma coisa que me inspire de outra maneira. não quero fazer mais do mesmo, sabe? Aí eu prefiro não fazer, sinceramente falando. E aí tudo bem. É uma escolha. Persona. Porque eu acho que é um filme de atrizes, é um filme de silêncios, de movimentos internos, de olhares. e isso me interessa muito, assim, o não dito. Me coloca em contato comigo num lugar muito especial, sabe? Num estado de... Sabe? Ai, que bom! Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está... Falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Eu amo... Amo samba. Amo. Amo samba. Amo Paulinho da Viola. Ah, vou inventar em um minuto. Eu sou uma menina de uma comunidade e meu pai tem uma birosca e tem uma roda de samba sempre na birosca e eu sou aquela, sabe? Que já tem 11 anos, já está mini passista e todo mundo está, não sei o que, aí eu dou uma bicadinha numa cervejinha e tal, e vou crescendo assim e tal, e faceira e de repente eu estou na avenida e eu sou a passista que vai até embaixo. Sonho! Sonho da vida, ser passista. Como eu queria ser passista. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma as flechadas do destino traiçoeiro ou pegar em armas contra um mar de ameaças e combatendo vencê-las. Morrer, dormir, nada mais. E com o sono dizer, acabaram-se a dor no coração e as ameaças que a carne pode herdar. será portanto o fim de tudo tão ardentemente desejado. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. essa é a questão. Pois nesse sono da morte que sonhos poderão vir quando perdemos essa pele torturada e por isso nos detemos. É esse pensamento que faz ser tão longa essa vida de flagelos. Porque quem suportaria as chicotadas do tempo, as violações do tirano, o insulto do orgulhoso, o amor desprezado, se você mesmo pode conquistar o seu descanso com um frio punhal. Não, 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 não.